IESB na Real com o curso de psicologia e o seguinte desafio, como ressocializar adolescentes em conflito com a lei. Confira. Eu me identifiquei mais com o trabalho da Janaína, que apresentou uma visão mais ampla do trabalho do psicólogo como agente de transformação, além de ressaltar a importância da responsabilização social de empresas privadas na reinserção de adolescentes. Muito bem, quem venceu o desafio foi a Janaína e de quebra ganhou um estágio aqui na vara da infância e da juventude. É o IESB na Real aproximando nossos alunos do mundo real. Até o próximo.